O herbário do IPA é um dos mais importantes do Brasil. São mais de 94 mil amostras de plantas. O herbário recebeu uma coleção de amostras que veio do Royal Botanic Gardens, da Inglaterra. O herbário mais importante do mundo. Vamos ver. O herbário do IPA leva o nome do engenheiro agrônomo Dardano de Andrade Lima, um homem importante. Ele reuniu cerca de 12 mil plantas. Doutora Rita, então quer dizer que aqui tem informações de plantas do Brasil inteiro, né? Tem, aqui tem informações de plantas do Brasil inteiro, mais especificamente da região nordeste e do bioma caatinga. Esse herbário aqui, ele é o herbário internacional para o bioma caatinga. Qualquer pessoa de fora do Brasil que quiser estudar as plantas do bioma caatinga vem para este herbário, o herbário IPA. Ele é referência no bioma caatinga. Aqui estão registradas coletas que foram feitas há muitos anos. Tem até do século passado. Nesses corredores de armários estão conservadas várias amostras de plantas. Ao todo, são mais de 94 mil. O herbário do IPA é considerado um dos mais importantes do nordeste e também um dos mais completos. Cerca de 70% é somente da caatinga. Agora, também a gente tem do nordeste todo, né? Da mata atlântica, desses ecossistemas que ocorrem no nordeste. Temos também plantas do resto do Brasil, algumas. E temos plantas do exterior, porque todo herbário, ele troca, faz o intercâmbio com plantas do Brasil e do exterior. Através de um projeto da Flora do Brasil, essa coleção veio do Royal Botanque Gardens, da Inglaterra. O herbário mais importante do mundo. São 10 coleções. Porque esse herbário aqui é um herbário de estudo, de pesquisadores. Porque os herbários são divididos entre herbários de universidades e herbários de institutos ou de empresas. Esse é um dos poucos do Brasil. O Brasil hoje tem menos herbário de instituto, como por exemplo, o Instituto de Botânica, o Instituto de Campinas. Tem um herbário. A Embrapa tem herbários. E nós, como do IPA, temos o herbário também. Para pesquisa. Para pesquisa. É um espaço primoroso para estudiosos de botânica. Quem estuda a fisiologia, a evolução, as doenças, o crescimento das plantas, já deve ter passado por aqui. Isso aqui, ele é visitado diariamente por estudantes de graduação e pós-graduação. De uma maneira geral de Pernambuco, muito. Da UFRPE, da UPE, da Nassau, dos campos que existem hoje no estado. E todos os estados vizinhos. A Paraíba, Rio Grande do Norte, o Ceará. Então, a gente tem muito. E tem muitos alunos do resto do Brasil que vêm. Esse mês, agora mesmo, a gente teve gente que veio de Minas, que veio do Rio de Janeiro. Então, assim, semanalmente, passa por aqui, tanto pesquisadores como estudantes de pós-graduação dessas outras regiões do Brasil. E durante todo esse tempo é descoberto coisas novas, novidades? É, espécies novas, né? Porque você sabe, as espécies, o Brasil é um dos países que é detentor de a maior diversidade do mundo, né? Essa biodiversidade quer ser diversidade de vidas, tanto de animal como de vegetal. Então, por exemplo, eu vou só dar um exemplo. Aqui tem, a gente tem um armário lá atrás, uns armários que são de espécies tipos. Espécies tipos é aquela planta que nunca ninguém havia estudado. Que foi, de repente, descoberta por um botânico e ele estudou a primeira vez. Então, aquela primeira coleta deposita no herbário. Aqui a gente tem cerca de 300 amostras de espécies diferentes de espécies tipos. A engenheira agrônoma e curadora do herbário destaca também os fungos. Ela mostra as coletas daquilo que era e continua sendo um problema para o produtor. São fungos de folhas e de troncos. Por exemplo, os cogumelos, né? Aqueles mata-pau que tem, que ocorrem normalmente nas matas. Então, veja, por aqui a gente tem aqui. Isso tudo são fungos que ocorrem e que são estudados aqui. A gente tem, como eu disse, 5.500 amostras. E várias dessas amostras já foram estudadas e já foram identificadas como novas amostras. Como novas espécies para a humanidade. O herbário do IPA é todo informatizado. Tem uma sala exclusiva para esse trabalho. Todos os dias estão entrando plantas novas e estão entrando atualizações. Então, é feito aqui. Aqueles dois computadores são exclusivos para o banco de dados. Que é um banco de dados do EspeciesLink, que é um banco de dados a nível mundial. Quando as plantas não estavam informatizadas, tudo que você tem aí, a gente fazia uma ficha e guardava aqui. Nessa gaveta. Porque se por acaso a gente procurasse uma planta lá e não encontrasse, podia pensar que perdeu, está em algum lugar. A gente via aqui e dizia, não, essa planta está aqui. A gente tem que achar. Então, hoje em dia não se usa mais isso. Porque tem tudo informatizado. Realmente, esse herbário é um orgulho para o IPA. Parabéns para as pessoas que estão à frente do herbário e que cuidam para que esse herbário seja um dos mais importantes.